Gente, essa barata aqui é de plástico. Deixa eu ligar a luz e mostrar pra vocês essas minhas... Eu arrumei todo o meu guarda-roupa ontem, gente. Arrumei tudo. Da minha tia, que a minha tia veio me ajudar, tudo arrumadinho. Essas roupas aqui, gente, são todas roupas sujas. E outras mofadas, mofou com o tempo. Não sei por que mofou, mas mofou. As pretas principalmente, que estão mofadas, as camisas pretas. Não são todas, mas a grande maioria. Aí, isso aqui é pra lavar, acredita, gente? Mas tá tudo organizadinho, minha viseira. Eu vou mostrar um negócio a vocês, que vocês vão ficar doidinho, doidinho de pé. E aí, do outro lado do telefone, vocês vão ver. Aí, viu? Olha pra isso, gente. Os controles. Gente, não é nenhum tipo... Isso aqui é tipo um HD, que tem todos os jogos de fliperama. Eu não conheço esse jogo aí. Todos os jogos que você já viu na sua vida, que tem Super Nintendo. Olha, eu tô passando pro lado aqui, olha. Olha, vocês vão ver. Peraí, viu? Isso aqui é mais antigo esse. É mais antigo, olha. Os Nintendo. Nintendo, Super Nintendo. Aí, tem o Playstation. Tem o Playstation 2. Tem os de fliperama, olha. Jogos de fliperama. Um exemplo. Só que ele joga esse de fliperama. Aí, é pra isso. Aí, aqui eu escolho o jogo. Aqui do lado tem um monte de jogos. Gente, quem lembra desse joguinho do Kikong? Vocês jogavam... Eu tô jogando o Crash. Cadê? O Crash. Tô jogando esse, gente. Olha. O Crash. Elas tão limpas. Tirar o fê dele só amassiante. Ô, Ricardo, o que é? Eu já tirei a de botão. Essa aqui não é de máquina. Essa aqui não é de máquina. O que é de máquina, então? Vá, me diga. Vá, vá, separa de máquina. Essa não é de máquina. Essa aqui também não é de máquina. Ah, meu filho, você vai tirar... Você vai tirar tudo. Vou fechar aqui. Minha roupa, por exemplo, é pra jogar na máquina, não. Eu vou botar uma massinha de alição. Vou botar no vinte minutos. Ela não vai passar. Essa aqui não é de máquina. Ó, louco, vá. Sai daqui, cara. Oxe, vou lavar a minha roupa na máquina. Cadê o olhinho cego? Cadê? Cadê o olhinho que não vê? Cadê o olhinho que não vê? Cadê o olhinho que não vê? O olhinho que... Cadê? Cadê o olhinho que não vê? Cadê, cadê, cadê? Eu quero brincar com ele. Oi, gente. Gente, esse casaco, ele é lindo, mas... Eu não cobro nunca essas coisas, não, de... Nada me enforcando aqui. Cadê? Deixa eu perguntar, por quê? Podê? O que tu acha desse casaco aqui? Oxê. Peraí, eu vou chamar, viu? E esse negócio tá me enforcando no pescoço. Eu mesmo não uso uma coisa dessas, jamais. É mesmo, né? Eu vou dar, tu quer? Quero. Oxê, já? Coloquei esse jeito mais simplesinho, assim, olha. Deixa eu ver pra vocês lá. Você não viu nem uma blogueira de moda, não, né, gente? Gente, chegou várias coisinhas aqui pra mim. Deixa eu mostrar pra vocês. Quer dizer, chegou tem um tempo já que eu fiquei de mostrar pra vocês. Esse aqui é daqui, que eu já abri. E esse aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar tudo amanhã, tá, gente? Várias peças de roupa. Lembrando que as roupas que chegou pra mim, gente, trabalham numa tacada. Essa aqui é feminina. Só tops. Cada um mais lindo que o outro. Só são roupas femininas. Esse e esse são masculinas. Aí você aí que tem o dinheiro guardado, que quer investir, gente, pra não trabalhar pra os outros. Amanhã fique ligado no meu xixi. Porque você vai ter o seu próprio negócio gastando bem pouquinho. Tchau. Í.